Putsgrilo está de volta Bom, tudo bem? Maria Antoineta de Brito, estava a Kelly aqui com você Agora, quando eu distraí, ela sumiu Então, prestigiando, apoiando, participando, organizando Com certeza, prestigiando o Zico, toda a diretoria do Benfica E a bela festa de confraternização do Dia das Mães Dançar muito? Dançar muito? Com certeza Então, dançar Boa noite, tudo bom? Boa noite, beleza Qual é o seu nome? João De onde você é, João? Agora já E agora, falar com o presidente da bagaça aqui, meu querido Sim, vamos falar com o Zico Ah, eu pensei que era o outro Zico Mas é o Zico Não é o do Flamengo, não é o do Benfica Tudo bem, meu brother? Tudo bem, graças a Deus Mas eu queria falar, você está me lembrando o rato Com esse traje a rigor, você mudou o estilo? A gravata borboleta está enganando, né? Mas é que eu tentei fazer o 007 aqui, né? Mas sem arminha na mão, o pessoal não reconhece E onde está o Fernando Santos? Agora ele está disfarçado de cinegrafista Eu que sou agente secreto e ele que está disfarçado Estou sentindo a falta do Fernando 70, 80? 80 Que bairro? Santa Rosa O que você está achando da balada trash? Ah, não tem melhor Bacana, parabéns, hein, velho? A presidência aí, sempre movimentando, fazendo com que o clube não pare, né? Eu sei que tem manutenção, tem pagamento de funcionário Tem uma série de coisas para fazer E você fazendo com que as coisas aconteçam Parabéns Obrigado, parabéns vocês pela visita aí O Curso de Guilherme está um programa bacana aí Que a gente sempre está assistindo aí Cada vez mais vocês abrilhantando as fetas aí Pela cidade, né? E agradeço a visita de vocês aí Mas você ficou muito lindo nesse papel Obrigado, deu para enganar, né? Parece um smoke ou não? A sua mãe já te viu assim? Não viu, pior que não viu, já estava dormindo Então já dá um Feliz Dia das Mães para ela Com certeza Feliz Dia das Mães Mães Dançar lambada latino com duro? Também Você dança com duro? Darina arriba, de turacota, na meia volta, dança com duro Não me canse agora, que o sono não empieza Mueve a cabeça, dança com duro Para você, qual o ano foi o melhor? 60, 70 ou 80? 80 Agora fala para mim, além dessa festa, existem outros eventos também Que vocês sempre fazem para arrecadar fundos para o clube? Sim Inclusive, todos os eventos que nós estamos fazendo aqui É relacionado às nossas obras Nós iniciamos aqui, né? É a nossa fundação que iniciara, tá? E existe sim um calendário Já houve a primeira festa do ano, o carnaval, né? Aí depois foi o bingo, né? Mês 3 E agora aqui é a balada trash E também virar outros eventos aqui Durante o ano, todo mês vai ter um evento aqui no Benfica Legal, é bacana que estimula, junta a comunidade A galera vê, se encontra, troca ideia E ajuda o clube a se manter Olha ele aqui, ó Olha uma coisa linda aqui, ó Esse menino E aí, meu amigo? Como você tá? Olha pra mim aqui Olha pro cara, olha pro cara E conta como que tá essa festa nessa noite aqui Show de bola, show de bola Roteio, gente Viu o Fernando Santos aqui? Que diacho que ele tá fazendo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, o que que tu tá fazendo aqui? Vim na festa aí Uuuu, 70, 80 Balada trash é muito doida Muito louca Com certeza Toda vez que a gente abre a casa aqui Pra um evento aqui As pessoas já sabem que o Benfica é familiar E o pessoal vem Que sabe que aqui todo mundo é respeitado Vem com a família, vem com as crianças Isso aí que cada vez mais engrandece o nome Benfica E as pessoas, né? Quero um beijo Ai, que gostoso Quem te chamou? O pessoal me convidou pra poder vir gravar aí O pessoal te convidou? Que gravando? Tu tá gravando o que, rapaz? Não tô vendo tu com câmera nenhuma É, o câmera quem fica geralmente é o nosso cinegrafista Eu geralmente fico com o microfone É verdade isso daí? Tá vendo tu? Tu tá mentindo, velho Você tá bebendo, velho Para com isso Você já sabe que você já morreu de tanto beber Agora você vai ficar bebendo ainda Te deu uma oportunidade, te ressuscitamos Você vai ficar agora Vou refrescar a tua memória Eu não morri, filho Senão eu não tava conversando aqui contigo Tu é burro? Tu é o quê? Tá, desculpa aí, ó Tá chamando Gostar muito? Muito Dançar? Muito também Lançar, dertar, dar tudo? Tudo Chegou agora Chegamos agora Mas já tá pronto pra dançar Pronto pra dançar Vamos dançar? Vamos curtir? E vocês também No apoio Que fazem cada vez mais A gente conseguir Que as pessoas venham Nas nossas festas Bacana Quem não veio De fato Perdeu, né, velho Que a festa tá muito bacana Perdeu mesmo, gente Pena que a chuvinha Deu uma temporada Mas o pessoal tá animado Muito obrigado, meu irmão Sucesso Obrigado vocês aí Espero vocês outras vezes Aqui na casa Obrigado mesmo Obrigado mesmo E esse time aí Como que tá? Tá bem? Olha, cara Eu acho Olha, o time que eu mais gosto Na verdade É o Corinthians Porque ele nunca negou Três pontos Com o meu Santos Então é um time que eu gosto Agora falando sério aqui Sem pagar esse mico De ficar dançando O Tainá Muniz Tudo bem com você? Bem, graças a Deus Fernando Parabéns Por mais um campeonato paulista Antecipado Mas a Libertadores A gente tá fazendo Ganhar esse ano Que tá A gente tá Muita alopração Na nossa orelha já Não, a Libertadores Na verdade Eu não tenho dúvida Olha O Santos Tá no 100 Já vamos ganhar o paulista Com certeza O nacional E a Libertadores E vamos fechar Com chave de ouro Com título mundial Porque aí O Brasil Será bem representado Vamos lá Então beleza Obrigado pelo convite Você veio Em nome do convite Do seu tio Você fez o convite Pra que nós viéssemos aqui Mostrar tudo o que tá acontecendo Muito bacana a festa Parabéns pela organização Legal mesmo Obrigada Fê Bom, a gente tá fazendo essa festa Pra juntar um pouco mais A comunidade Junto com o pessoal do campo Quem sentiu um pouquinho de falta Então a gente tá fazendo Uma série de festas Durante todo o ano Fizemos um bingo Foi super legal Encheu E pode ter certeza Que todas as próximas vezes Que houver A gente vai convidar vocês Que é muito importante Produção Produção Pede pra Esperou se dar uma mordida No Na porção No peixe No peixe Pra pegar com a boca A produção é maldosa Mas não tem problema Tá aqui prestigiando Também a balada Traste do Benfica É Tentar participar Na comunidade E tá presente sempre Agora Você tem o que Tainá? 21? 22? 21 21 anos né? Um bebê Um bebezinho E você gosta das músicas Antigas também? Qual a década que você Prefere mais? 80, 70, 60? Olha, particularmente Eu gosto das 60 Que puxa mais aquelas Calças bem altas Grudadas no homem Eu acho legal As dancinhas né? E 80 é bem bacana também De verdade eu curto Mas é animado Assim Nosso ano Hoje Tem bastante música Pra frente Mas não é como No passado São passinhos Assim Todo mundo faz igual É bem bacana Você ver isso Todo mundo junto Dançando junto E não tem aquele conflito Que hoje em dia pode ter O pessoal ligou Pra TV Durante 14 dias Pedindo pra gente Cantar a atração de novo Vamos levar agora? Lembra? A gente cantou lá no misturo Hoje o Willian Tá aqui pra ajudar Não, não, não Como começa a primeira? Solta Chama o Filandinho Chama o Filandinho A gente canta junto A primeira? A primeira Aquela? Ah, não Tem uns E olhando pra mim Tá ajudando Hoje não? Eu não sei E aqui Mais um estado Desculpa, viu? Desculpa Tudo bem Bahia? Tudo bem, tudo bem Você prefere o que? 80? Você tenta Ou você senta? Não, tô fora Tô fora Eu tenho um alcoólico Não, você tava chegando Aquele dia Não tinha bebido nada Tinha cantado sim O pessoal acabou de beber Beleza Não precisa cantar Tá tranquilo Obrigado Obrigado eu Não quer cantar hoje O pessoal liga A gente colocou o flashback Hoje é flashback mesmo Então coloca a vez que ele cantou Antiga Volta já